Fala aí, galera! Estamos de volta com o Core Keeper e é o seguinte... Encontrava explorando em off, né? Encontrava falando pra galera da live. E fiz algumas coisas. Primeiro, eu achei o terceiro labirinto, peguei a terceira chave, vim aqui, abri o baú e peguei a terceira parte da armadura. Então a gente tem mais uma armadura nova e uma armadura boa, aparentemente. Peguei esse acessório também, que dá dash. Vamos testar. Se eu colocar ele aqui... É isso. Esse que ele faz, eu posso dar um dashzinho. O que mais? Dropei uns anéis aí que aumentam o dano, mas aumentam o dano que eu tomo também. Colar. Calça. Eu achei essa dungeon nesse lugar de cristal, porque eu tava pegando minério daqui, porque tava em falta. E aí, eu tinha que aguentar um tempo aqui, começou a spawnar um monte de inimigo. E aí eu peguei o baú e tinha esse item, que a gente vai ter um novo NPC. Então a gente tem que ir pra casa ver o que é o NPC que é. Além disso... Se eu subir aqui... Que susto, velho. Mas é a árvore, eu vi no reflexo ali. Dash é... Qual é? Dash não é muito efetivo, né? 5... Dá licença. Nossa, não dá pra nada também, né? Isso só é agoniante. Encontrei o minério de solarita pra gente farmar, hein? O problema é que aqui... Olha o quão longe aqui tá, velho. O TP mais perto é aqui. E, mano, fazer um trilho daqui até aqui é quase inviável. Acho que é mais fácil botar um TP. Nossa, é a muspise que era um bicho andando. Mas, né, tá marcado aqui. Não só isso, como achei um... Um bioma novo. Então, já vamos nele. Meu inventário tá entupido... Não quero o crosser de cristal, não. Meu inventário tá entupido de porcaria. Eu consigo minerar? Não. Meu inventário está entupido de porcaria. Tá, isso aqui não é nada, ok. Minério de pandórium. Tá. Grama, não quero não. Muito obrigado. Tá, as coisas explodem. Dá licença, árvore. Árvore de enxofre. Não quero árvore de enxofre. É, acho que tô com medo. Eu não consigo quebrar nem a parede, velho. E assim, eu não tenho uma picareta nova. Eu já tô com a melhor picareta possível. Tudo bem que ela perdeu... Ah, não. Ela tá aprimorada. É. Eu já tô com a melhor picareta que eu tenho. Então, assim... Essa picareta não quebra. E o minério tá fora também. O minério normalmente fica nas paredes. Mas esse não tá. Cara, esse biome faz uns barulhos esquisitos, velho. Tá, não tem mais caminho por ali. Vamos. Não consigo passar ali. Pra entrar desse lugar, mano. Opa. Bom, até aparecer algum bicho aqui me matado. De boa. Cara, eu realmente não quero morrer aqui. Porque tá muito longe. Eu espero que nenhum... Nossa, tem uma dungeon aqui. Eu espero que realmente nenhum bicho surja do nada. Vou ter que trazer explosivo pra entrar aqui, se pá. Explosivo deve quebrar. Inclusive... Ah, eu não tenho. Sei que tinha me inventado, mas eu não tenho. Então. Foi no vídeo que vai sair amanhã. Eu mostro tudo que tá automatizado lá. Eu fiz em off, porque... Eu fiz um em live, mas depois eu fiz o resto em off. E aí eu fiz... Automatizei um no vídeo pra... Viver meu processo. Cara, alguma coisa piscou ali. Que susto, Pet. Ah, é o minério. Meu Deus. Agora a gente entrou. Tenho medo. O que que eu posso jogar fora? Tampa aqui por enquanto, porque eu não quero ninguém batendo. É... Cara, eu precisaria muito... É... Nossa, eu tô me chamando ali, viu? Nossa, eu tenho que ir embora. Que pena. Nossa, eu queria muito ficar mais, mas eu não quero não. Eu tô muito longe. Eu não quero morrer. É... Deu minha hora, viu? Vambora. Não sei o que era. Era uma... Não, não, não. Se eu morrer aí, eu vou levar sete décadas pra chegar aí de novo. Tô bem. Tô bem, tô bem, tô bem. Não, não. Muito obrigado. Muito obrigado. É... Deixa eu colocar a armadura aqui, ó. Temos o set completo. Eu peguei essa armadura aqui também, que também não tem efeito, mas é uma armadura completa. Peguei uns baús. É... Vamos livrar o inventário aqui. Mano, que medo que deu. Eu tomei uma só, quase tomei cá. As plantações, ó. Eu mostrei no vídeo que vai ao ar amanhã. Então, estão todas aqui, ó. Com irrigador. Deixei aqui um chapéu de palha, que tem chance de colheita mais abundante. Dois anéis também. Nem sempre eu pego. É... Isso aqui a gente pode plantar, porque isso aqui tá em falta. Isso aqui é aqui, né? Caraca, foi certinho que eu precisava, hein? Que esse palhaque seja a planta certa. Deve ser, porque eu não tenho nada extra. Tá. Vamos ver que NPC que é. Deixa eu vender as porcarias no meu inventário. É... Cadê meu set cósmico? Ah, eu já tenho uma calça cósmica. Eu nem sei onde eu peguei. Algum lugar aí eu peguei. Poxa, milagre, o NPC tá na casa dele. Quer dizer, essa nem é a casa dele. Vende essa calça. É... Rubi do deserto é pra vender. É pra vender, né? É pra vender? Não, não é pra vender. Não é pra vender, não. Vende. Isso é. Isso aqui não. Isso é. Isso é. Vende, vende. Vende. Cápsula de cria? Que isso, mano? Vende, vende. Cápsula de cria, eu achei. Tá. Pega. Nossa, eu preciso de mais fornos, né? Vende a calça. Vende a calça. É que o colheito é três... É dois anéis e um item só, né? Eu não achei mais nada relacionado à colheita. Cápsula de cria. É... Melhora. Tá. Guarda os rubis aí. Tem um monte de acessório. Eu dou mais dano, mas eu tomo mais dano. Então, assim, não me apetece muito. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Isso aqui eu já tenho. A gente pode vender isso. É... A gente vem aqui. Guarda. Guarda, organiza. Organiza. Tá. Tenho dois minérios aqui pra estourar. Derreter. Só não tomar dano. É, pois é. É, fácil falar. Só não tomar dano. Bom, a gente precisa fazer uma cama. Vamos lá. Cama. É... Parede eu tenho ali. Vamos fazer mais um... Mais um lugarzinho pro NPC. Quanto que é? Um, dois, três, quatro. Tudo errado. Preciso de uma porta. Deixa eu colocar... Guarda. Olha, tem uma porta aqui. Pega esse piso também. Porta. É... Cama. Oh! Apareceu. Calma aí. Segura. Elmo de proteção química. Imune a dano radioativo. Nossa, já é algo do próximo bioma, já. Expositor de geodo. Pode pintar. Pode pintar, tá? Poção em comum. 40% de dano. 40% de dano sofrido. Não quero, viu? Queijo lunar. Coluna de isca. Instale nas águas do mar submerso para o verdadeiro terror das profundezas. Saber da sua presença. Se estiver próximo. Ah, que legal, né? Um negócio para chamar um boss, tá? É. Temos mais um boss aí. Eu nem matei o que eu preciso. O NPC já quer me enfiar outro boss, já. Bacana. É... Cadê um NPC? Eu podia ter vendido naquele mesmo, né? Toma, compra. Já tem mais um boss aí para a gente matar. Eu nem consegui matar o que eu preciso. Inclusive, peguei mais comida. Qual comida eu estava fazendo? Ah, isso aqui é mó bom. Isso aqui eu tenho bastante. Faz um monte aí. Porque dá bastante alimento e bastante cura. Não sei se eu tenho algo melhor. Deve ter algo melhor que isso, mas... Tá. Preciso de fazer mais fornos, velho. Como é que faz aquele forno ali? Vou fazer mais dois. Não é que esse forno é muito grande, cara? Olha que trambolho. Bom, tem o... Cara, eu tenho minério, mas eu preciso matar o boss para progredir. Nem adianta o minério por enquanto. Eu preciso do boss. Porque o boss deve dropar esse cérebro de inseto gigante. A comida é feita com trigo do bioma de cristal da buff de dano mágico? Esse é trigo? Bom... Eu fiz umas poções também. Às vezes é carinho fazer essas porcadinhas, essas poções. É... Cara, a gente tem que tentar derrotar o boss, mano. Não é difícil. Não é difícil. Mas também não é fácil. O problema é que... O problema do boss é que quando eu morro, eu tenho que gastar os recursos para fazer de novo. Calma. Qual dos dois é? Ah, 30% de dano mágico. Matar o morote ontem e morri porque a mana acabava toda hora. É, mano. Isso tem que ter outra coisa. Eu tenho... Essas arabatanas aqui. Porque... Ataca rápido. E aí o crítico vai curando a minha mana. Tem que ter sempre outra arma, velho. Um arco ou alguma coisa. Porque não dá, não. Tá. O que a gente precisa para matar essa porca desse boss? Fibra, tábua. Escarlatita, galaxita. É... Fibra, tábua. Escarlatita, galaxita. Parte mecânica e joia. Cara, se eu não matar esse boss, chat... Vou até deixar os bagulhos me inventarem. Tô fazendo tábua? Não tô. Deveria, né? Nossa, o problema é que minha madeira também... Haja madeira, né? Haja madeira. Cara, esses... Essa lança e a minha varinha são muito parecidas, velho. Toda hora eu penso que... Eu falo, ué, por que eu tô com duas armas iguais? Você vai ter um outro world vale a pena? Cara, vale muito a pena, velho. É muito bom, velho. Inclusive, mano, eu penso em transformar o Force Indie num depósito de jogos que eu gostaria de jogar. Tipo, um depósito de RPGs. Eu amo RPG, mano. Só que eu parei de jogar dos últimos 10 anos pra cá por causa do YouTube. Eu penso que quando eu gravo algo, me incentiva mais eu jogar quando eu tô gravando. Eu não vou nem tirar os bagulhos do inventário. Tendo postar o canal principal, porque o canal principal já sai muito vídeo. Já sai Isaac, já sai Core Keeper e eu quero gravar um terceiro jogo. Eu quero voltar a gravar o House of Torment. Porque ele lançou a versão 1.0. Então, é muito vídeo pro canal principal. Fora que não tem nada a ver com o canal principal. Então, eu queria postar mais só pro postar, sei lá, velho. Só pra ser um incentivo. Mais como um hobby. Porque são jogos que não fazem muito sucesso. O canal principal é muito vídeo. Tava pensando, velho. Eu amo RPG, mas eu nunca jogo por causa do YouTube. Porque vai mal no YouTube RPG. E aí, eu parei de jogar a coisa que eu mais gosto de jogar. Entendeu? Por causa do YouTube. Tá. Chat, eu vou enfrentar o boss. Tá. Caraca, enche bastante, hein. Cara, indo mais ou menos. Até que tá aceitável. Tô mais... Eu já tinha aceitado que eu ia gravar Core Keeper do começo ao fim. Independente da view. Mais ou menos. Não tá bom, mas também não tá horrível, sabe? Chat. É... Eu ia fazer alguma coisa, lembrei. Não é aqui que tá. É... Poção de proteção. Redução de dano surfe da chefe. Dano físico, não. Se for só dano de longo alcance, é útil. Ah, isso aqui pra que... Nossa, mas eu não quero entrar naquela dungeon lá. Mas tem explosivo. E pedras do ataque que segue. Ah, é. Não, o ataque segue. O problema é que às vezes fica o ataque que segue junto com os besouros, velho. Inclusive, no vídeo vocês vão ver, velho. Mano, esse bioma de deserto, ele é um dos melhores. Porque ele é aberto. Não tem uma poluição de planta, um monte de coisa no meio. Igual o bioma de água ou o bioma de selva. Mas os inimigos lá são muito chatos. Tá. É... Cadê o indivíduo? Aqui. Caravelha é muito chato, cara. Porque eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra matar ele. Caravelha é muito chato, mano. Eu tô matando esse caravelha com dois hits. Cara, eu não aguento mais. Mas esse boss tá me destruindo, velho. Porque eu não aguento mais morrer pra ele. Chat. Provavelmente a gente vai morrer de novo, mas... Torçamos que não. Vamos lá. Vamos lá. Tá. O bom é que ele quebra, então o bagulho nem me atrapalha, porque ele quebra a parte. Meu Deus. Vamos lá. 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 Bom, ele tem esse set de escaravelho. O que é isso? Item valioso. Dane-se. Polar. Anel da areia. Lanterna de soul. Puppet ring. Eu acho que eu tenho essa, não tenho? Qualquer inimigo perto reduz a velocidade. Não sei se eu tenho. Talvez eu já tenha visto o drop dele. Tá, uma lanterna nova. Dá buffo ataque de minion. E... Será que com ele a melhor estratégia é... Opa, estava errado. Será que tá nada muito interessante, né? Eu vou deixar farmar ele no futuro, porque ele não dropa nada de útil. Então, eu não quero ficar passando por isso à toa, né? Bom, matei ele. Esse que é importante. agora a gente consegue craftar a próxima crafting table com o cérebro dele. Mano, eu preciso expandir isso aqui, velho. Não tá cabendo mais a armadura, não tem espaço. guarda, guarda. Boa. Fizemos mais uma crafting table. Essa daqui também é... Ah, essa é diferente, tá? Eu ia quebrar essa, mas essa é diferente. Calma. Tô ficando sem espaço, velho. Sai daí, Pet. Eu não vi já seta no chão. Ah, isso aqui é só pra fazer... Ah, não tem crafting table. Essa daí é só pra matar os titãs. É só pra matar os titãs, essa daí. Eu tenho... Olho de hidra branca. Esmeralda da selva. Safira do oceano. Olho de hidra rosa. É, temos um problema. Esmeralda da selva. Eu não tenho esmeralda da selva. Bom, a gente pode guardar os minérios, né? Guarda, 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 guarda. 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 Olho de hidra da selva. Vende, vende. Tá. Dano de espinho. Cadê o... É você? Cara, lâmina lascada e empunhadura quebrada. Eu não tenho nenhum dos dois. Aliás, né? Eu peguei a parte de baixo desse set também. Finalmente droppou. Depois de droppar 30 capacetes. Esse set é bonito. Que melhora os poderes dos bosses. Não muito, né? Melhora. Eu ainda não peguei. Eu preciso pegar o capacete desse set aqui. Não, a espada é uma coisa. A empunhadura é outra. Não é? É parecido, mas não é a mesma coisa, eu acho. Ah, agora eu sei lá onde tá. Tá aqui, ó. Empunhar... Ah, não. Tá certo. É empunhadura quebrada. É verdade. Então eu não tenho uma só. Eu não tenho lâmina lascada. A joia nítida eu tenho. Onde que eu pegaria a lâmina lascada? É... É... Como é que escreve lâmina lascada em inglês, velho? Shipped Blade. Fogo do gênero. Tá. É no bioma de floresta em algum lugar. Bacana. É isso, né? Bioma de floresta em algum lugar. E agora eu me viro. Ó, eu tenho... Inclusive eu tenho isso aqui também, né? Nossa, mas é muito minério, velho. Meu Deus do céu, velho. Tem que fazer isso também. Tenho isso que é pra alguma coisa. Tá, eu tenho joia nítida. Cara, pode estar em qualquer lugar. Olha o... Mano, esse bioma verde é o maior bioma do jogo, velho. Pode estar em qualquer lugar do bioma verde, mano. Literalmente em qualquer lugar. Cara, como é que eu vou expandir... Chat, como que eu vou expandir esse lugar de armaduras? Me explica. A mãe de The Raven? E aí? Então, o problema é que o crafting da picareta é muito caro, velho. O crafting da picareta é... 800 Galaxito, 800 Eucarino, 800 Escarlate. Eu não tenho isso não, cara. É muito caro. Requer Forja Ancestral. Isso aqui é uma Forja Ancestral? Ponto de interrogação. Não. É. Eu não sei onde estava a Forja Ancestral. É verdade, né? Eu esqueci que tem essa função de desmontar. Chat, eu não tenho mais onde botar armadura. Não tenho mais onde botar armadura. Cara, o que que eu faço com isso aqui? Eu não tenho outra crafting table. Isso aqui... Tá, calma. Esmeralda da selva. Onde que eu pego esmeralda na selva? Eu acho que eu já sei a resposta, né? Olha, quem diria. Que é a... Onde? Na selva. Bacana. Bom. É na selva. Olha só quem diria, né? Nossa, que surpresa. Bom, derrotamos o boss, né? Agora, pra Forja demais, vai ser um pouco difícil, né? Vai ser um pouco demorado. Dá pra achar em bloco de cristal também. Bom, agora é... A gente vai ter que ver... A gente vai ter que andar aqui, né? Então, bom. Matamos o boss, né? Já é um progresso. Matamos o boss. Pegamos a alma dele. Estamos com a alma dos três bosses. Falta a alma aqui dessas três menores. E é isso. Agora é continuar explorando. Vou começar a gravar. Tá. Comprei o bagulho do NPC. Botei na água. Fez barulho. É... Zero. Ah. Ai, travou tudo. Oi, Edmundo. Tem que atacar na... Na... Do machucado. Ai. I, olé. Ai. 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 Tô me sentindo um... Um pontinho no... No slithery, ó, velho. Ai. Dá licença. Nossa, acertar ali é um pouco difícil. Meu Deus. Tem três? Ou são dois? Já tô confuso, já. Nossa, aquele ali tá muito na ponta. Ele vai se dividir, nem ferrando. A magia é meio lenta. É difícil acertar. Caraca, dá 1.200 de dano. Esse ataque do boss é mó bom. A alma do boss... Meu Deus, meu Deus. Dá licencinha. Cara, esse pro querido, esse boss não morre, velho. Ai. Errou. Calma. Não sei o que eu tô fazendo mais. Calma. É... Temos um problema, chat. É... Cara! O tentáculo me quebrou, velho. Mano, o boss não morre, cara. Na moral, o tentáculo me atacou. Na moral, o tentáculo maldito me atacou. Fiquei desesperado. Cara, o boss não morre, velho. Onde que eu morri? Eu não sei nem onde eu fui. Onde eu morri, mano? Ah, eu morri aqui. Tá. Vou precisar de um barco novo. O boss não morre. Ele fica se dividindo em infinito. E aí apareceu um figurante no meio do caminho e eu morri. É... Onde que faz barco mesmo? É... Cara, eu odeio tábua, cara. Na moral, velho. Eu odeio ter que usar tábua pra qualquer coisa. Nem vi o resto. Calma. Faz um barquinho... Escarlatita, parte mecânica. Uma moral, velho. Quem inventou tábua, velho? Que recurso bosta de ficar usando tábua. Mano, o problema é que o boss é muito grande e eu não consigo tirar o zoom da tela. E aí eu não enxergo ele direito. Calma. Não foi aqui que eu tô indo, né? Onde que era? Aqui. O boss é muito grande, velho. E a minha magia é ruim contra ele. Tomou um ataque só? Não, tomei vários ataques. Eu tomei ataque do... Desse estentáculo aí, maldito. Tomei ataque de bolha dos carinha. Eu tenho uma armadura de Netuno. O problema é que esse bioma é uma merda, velho. Esse é o problema. Andar na terra desse bioma é uma merda. É muito poluído, cara. Foi um erro ir pra terra. Não devia ter ido pra terra. Ô, meu senhor amado, velho. 37 tentáculos me batendo. Gente, vamos parar de me bater, pelo amor de Deus. Como que eu pego meu corpo na água? Peguei. Então, o problema é os figurantes me batendo. Nossa, o boss quebrou tudo, mano. Baú de concha. Caraca, ele quebrou um baú? De onde veio esse baú? Tá, mas dá pra matar. Mas eu vou precisar de um... Vamos voltar pra base? Primeiro de tudo. É... Ah, meu Deus, velho. Na moral. Biquíni? Biquíni superior vermelho. Vida máxima, velocidade de movimento. Incrível. Ah, mas é só... Ah, é a parte de cima só. Inquilível. Tem que achar o resto do biquíni agora. Pô, o boss quebrou o baú, velho. Na moral. Tá, eu tenho essa armadura aqui, ó. Aqui, ó. 23% de proteção enquanto estiver próximo de água. Mas eu vou precisar, tipo, desse arco aqui. Eu acho que é o melhor arco que eu tenho. Pelo amor de Deus, amigo. Toma. Não! Fica com isso. É... Vou guardar outro barco, vai. O que eu posso guardar, né? Comida. Não, isso aqui... A besta é melhor. O mosquete já... O mosquete já tem que gastar muita coisa pra upar ele. Acho que não vale a pena. Não deve ser tão diferente de usar... Usar o arco. Minério aqui. Guarda isso. É... O que mais que eu tenho? Barco. Deixa o barco aqui. Tem algum que você vai botar aqui? Bota. É... O que mais eu tenho de porcaria? O problema é o meu negócio. Tá. Eu teria que usar essa armadura, né? Porque ele vai me dar proteção, ó. Calma. Vamos fazer um outro set. A gente pega isso. Coloca aqui. Primeiro que esse set mais... É o visualmente mais legal que eu tenho. Tá. Deixa eu dar uma olhada nas coisas. Acho que aqui não vai ter, né? Eu precisaria de coisa que me dá... Dano físico de longo alcance. Tá. Dano físico corpo a corpo, não. Irtinha, e aí? Tá. Deixa eu... Deixa eu me preparar pra gente enfrentar o boss de novo. Vão, vambora. Tô com a armadura de homorote pra ver se a gente tanca mais. Tô com o morteiro e com a besta pra gente focar só em atacar à distância. Trouxe umas poçalzinhas. Vou beber, inclusive. E... Vou encher a vida. E vambora. E tô com o anéis que dá velocidade de barco. Então... O problema é que esse boss se divide muito, cara. Eu acho que a velocidade de barco vai fazer muita diferença. Nossa, o bagulho passa. Ah! Agora você vai sofrer. Nossa, agora você vai ser farmado. Agora você vai ser farmado, seu safado. Pode se dividir aí, dane-se. Nossa, agora você vai ser muito farmado. Isso aqui é quebrado. Tomei dano do quê, cara? Eu tomei dano do quê? Eu tomei dano de alguma coisa. Mas não sei do quê. Meu Deus. Ali é o que eu tomei dano. Eu vi agora. Aquele tentáculo maldito. Eu tomei dano do quê. E não. E aí Cara, ele não acaba, ele é infinito Cara, ele não acaba, ele não acaba, ele não acaba, ele não acaba Os últimos dois E aí E aí Caraca, esse boss é muito difícil Se ele não fosse aquático, eu tava perdido Eu não ia matar ele nunca se ele não fosse aquático Boa! Caraca, cara Muito difícil, velho Elmo do verme atacante Bluzeira, ataque corpo a corte, longo alcance Chance de crítico, dano crítico Vida por segundo, proteção, vida máxima Coração do verme atacante Atlante Não é atacante, é Atlante Tô lendo errado 100 de vida máxima Permanente ao consumir 100 de vida máxima Caraca Eu tenho impressionado que no meio da luta O pro dano corpo a corpo Espada do verme Atlante Colar do verme Atlante 17% de dano a chefe Anel do verme Atlante Vida com ataque corpo a corpo Cara, por que ele tá... O nosso ataque corpo a corpo Tá sendo bufado, aparentemente Deixa eu ver o que ele dropa Vamos dar uma olhada nos drops dele É... Core Keeper Qual é o nome dele? Esse aqui é verme Atlante em inglês, cara Atlante Worm Algo do gênero Ok, ainda bem que a tradução é bem literal Tá, achei Calma aí Deixa eu mostrar Espada A gente pegou anel A gente pegou colar Ah, isso aí é updorpe obrigatório Tá Peixe Dane esse peixe Segura dele Nossa, ele dropa isso aqui também Atlante Worm Worm Heart Foi o que eu consumi? Acho que foi, né Calma, ele só dropa o capacete dele? Tá sacanagem que ele só dropa o capacete Não tem o resto do set? É só um capacete? Isso aqui eu tenho já Scholar... Tá, ele dropa uma bag Nossa, aumenta o dano mágico E, mano, eu quero essa bag Esse coração foi o que eu consumi, né Tá Bom, basicamente Só o que eu Que eu não peguei dele de útil Foi A bag A bag foi o único que eu não peguei Tá, ok Nossa, eu não quero Provavelmente vou precisar matar ele de novo Mas não vou fazer agora Tá, então o elmo É só um elmo Não tem o resto do set Ok Mano, mas eu fiquei em choque No meio da luta eu tomei um danasso Do nada Eu não sei nem o que eu tomei dano, velho No meio da luta Tá Bom Menos um boss, né Menos um boss E é bem fácil de comprar Farm Agora sim Matando dois bosses Tamo bem Tchau Tchau Tchau